Fala galera, o CV está morto, o currículo Vitae não tem mais a força que tinha no passado e nesse vídeo eu vou te contar porquê. Fala galera, estou falando aqui de López Mendes em Angra, o lugar é um paraíso, a praia é linda demais, o azul é surreal. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque eu vejo que uma galera nova ainda tem uma neura muito grande sobre o CV, preciso atualizar o meu CV, preciso enriquecê-lo com experiências e faculdades incríveis e cursos e um milhão de símbolos aí para que a galera queira me contratar, mas na verdade o CV tem perdido a sua força aí de uma maneira muito grande, porque simplesmente ele tem um foco muito no passado, nas coisas que você fez, nas coisas que você completou e que as empresas têm buscado cada vez mais é o foco no futuro. Então você quando construir o seu CV, você deve se importar menos com tudo que você já fez, né? E você geralmente dá aquela mentidinhazinha de tipo, línguas, espanhol intermediário, pô, fala um português, ó o brabo. E bota lá um monte de coisa que na verdade você vai se vendendo, você vai criando toda essa narrativa de coisas que você fez, mas que o mais importante é o que você vai gerar de valor, o que você vai impactar positivamente ali na vida da empresa, da vaga que você está se candidatando. E o CV, se a gente olha aí para grandes empresas como o Google, né? Onde o LAS, o BOC, o Head de Pessoas lá, falou que quase 14% da galera que trabalha no Google hoje não se formou. Então toda a questão relacionada à faculdade, à universidade que você fez e tal, isso tem perdido a sua importância. As empresas tradicionais ainda olham bastante, se a gente olhar para o mundo, né? Isso ainda tem essa importância, mas a coisa está mudando muito rapidamente. Eu lembro na época da L'Oreal, a gente já não olhava com tanta atenção em relação a tudo que a pessoa tinha conquistado e tal. O CV era mais uma etapa bem, bem rápida e limitante para saber um pouco, assim, das perguntas a serem feitas na entrevista. Mas era zero eliminatório como já foi em alguns casos no passado. Na França um pouquinho ainda, por causa das escolas, recolhe de comércio e tal, que tinha um papel muito forte, mas hoje em dia cada vez menos. Então a minha dica para você é, quando for construir o seu CV, você focar mais na sua proposta de valor única, naquilo que você vai agregar para a empresa e não apenas no seu passado. E você, assim, deixar para o mundo mais claro todo o seu potencial e onde você vai gerar valor. Então quando você for personalizar um CV para uma empresa, você analise bem a vaga, analise bem o histórico da empresa, dá uma olhada no que ela está buscando, o tipo de perfil de pessoas que ela valoriza. E aí você vai entendendo quais são os pontos em comum com a sua história e tudo que você pode vir a construir para a empresa. Uma história famosa é a de Leonardo da Vinci, que foi um dos primeiros a criarem o conceito do CV, porque ele quando estava buscando mecenas para patrocinar os seus experimentos, as suas invenções, ele falou um pouquinho do que tinha feito, mas acima de tudo ele focou em todos os benefícios que ele poderia gerar para aquele específico mecenas, seja os protótipos de guerra, de armas, de transportes. Ele foi enumerando, sei lá, 14 experimentos ou projetos que ele tinha já engatilhado e falou, ó, se você quiser vê-los, é só vir aqui que eu te mostro no ateliê, está tudo pronto, os protótipos estão à sua disposição. Então, dessa forma ele conseguiu valorizar muito mais o potencial de geração de valor e de construção dele do que simplesmente as coisas que ele tinha feito. E óbvio que a gente precisa sim valorizar a nossa legitimidade, tudo que a gente construiu, isso daí não é para estar de fora, é simplesmente o peso que você vai dar para as coisas para que você não fique apenas olhando para o passado sem ter uma clareza do que você pode gerar de valor no futuro. Então, galera, videozinho rápido para mostrar aí que o CV das antigas, naquele formato mais tradicional, não está funcionando como funcionou no passado, então você precisa buscar formas de descrever para o mundo a sua função, o seu potencial, a sua propósito de valor único de uma maneira muito mais assertiva e foque naquilo que você pode produzir e não apenas do que você já fez, beleza? E se você precisa de um help aí para te ajudar na sua reinvenção de carreira, dá uma olhada na descrição que eu venho falando dos formatos de transformação aí, seja mentorias, processos individuais ou cursos online para te ajudar nessa jornada, beleza? Conta comigo, valeu! Conta comigo, valeu!